Música Você sabe qual a diferença entre solidão e solitude? Sobre isso eu converso com a psicanalista e terapeuta em desenvolvimento humano, Adriana Bender. Adriana, solidão, geralmente se associa solidão, estar sozinho a algo negativo. E não é bem assim? Ou a solidão é preocupante? Cris, solidão pode ser sim algo muito negativo. Diferente de solitude, que a gente fala daqui a pouco. A solidão é quando você se sente realmente deixado de lado, digamos assim. Vamos fazer um paralelo. Uma percepção. É uma percepção. Quando eu coloco na presença do outro uma condição para eu me sentir feliz, eu me sentir completa, eu me sentir aceito. Por exemplo, uma relação acaba e aí cria um espaço. E aí a pessoa se sente rejeitada muitas vezes. E ela começa a buscar preencher esse espaço com muitas outras pessoas, com muitas atividades. E existem momentos de tristeza dentro disso. Aqueles momentos em que realmente a pessoa se sente sozinha. Sozinho. Isso é solidão. E isso pode ser sim muito negativo. Ou pode ser um degrau para um aprendizado. Então vai muito da maneira como se observa determinado momento da vida. Posso aproveitar desse momento de solidão para aprender, ou posso utilizar para ficar muito introspectivo e aí não, de alguma maneira, não utilizar tudo isso para um crescimento, para uma evolução. Sim. Todos os aspectos e todas as experiências da nossa vida, a gente pode tomar dois caminhos. Ou eu tomo um caminho de crescimento, utilizo isso de uma forma positiva, ou eu utilizo isso como um peso. A solidão não seria diferente. Então, sempre que há esses momentos em que nós estamos sozinhos e nos sentimos sozinhos, o ideal para que haja um crescimento é que eu me volte e entre em contato com a pessoa mais importante da minha vida. No caso, eu, como a gente sempre fala. Então, a solidão, quando ela se torna perigosa, quando as pessoas começam a fugirem de si mesmas, e nessa tentativa de colocar na minha vida atenção, cuidado, carinho, e que isso vem de fora, então vamos lá, eu tomo alguns caminhos. Ou eu saio sem parar, ou eu vou para a festa sem parar, ou eu entro numa relação atrás da outra sem parar para analisar cada uma dessas relações e o que eu tenho a aprender com elas. E isso vai chegar um momento em que você pode desenvolver até uma depressão ou algo do tipo. Nós temos dificuldade em lidar com o sofrimento? De querer pular a etapa do sofrimento? Sim. A gente já falou aqui, inclusive, que sofrimento passa por algumas fases, né? O que a gente chama de fases de luto. O luto não é necessariamente só quando eu perco alguém querido. Por conta de morte. É, por conta de morte. Mas todo sofrimento, ele tem fases, né? E eu sempre digo aos meus pacientes, por exemplo, sense com a sua dor. Perceba o que sua dor tem para te falar. O que você pode aprender com isso? O que de fato está ali? Porque um sofrimento é algo que grita, né? E aquilo me incomoda, aquilo me traz um incômodo tão grande que a minha tendência é fugir. Então, a gente tem sim uma dificuldade muito grande de aprender com o nosso sofrimento. Quando você diz solitude, o que é solitude? Solitude é o extremo oposto da solidão. E apesar dessa similaridade na escrita, a solitude é a minha capacidade de estar tão comigo que eu me sinto bem comigo. E eu consigo fazer... Sabe aquelas pessoas que viajam sozinhas, que conseguem sair sozinhas, que sentam num restaurante, tranquilamente almoçam sozinhas? Que se nenhum amigo seu te ligar num sábado à noite, ou você simplesmente resolveu ficar em casa, você vai ficar bem com você mesmo. Em paz, né? Isso é solitude. Eu estava lendo a respeito desse tema, até para a nossa conversa, e tem uma definição muito interessante de um outro terapeuta, que me falha o nome agora, que ele faz uma analogia com o sol. Que o sol, ele chegou ao extremo da solitude. Ele é tão intenso nele mesmo, ele é tão maravilhoso com ele mesmo, ele se aceita tão bem, que ele aprendeu a doar. Então, ele doa luz e ele tem em volta dele todo um sistema. Quando a gente atinge esse estado de solitude, nós doamos amor, luz, e entendendo que doação é uma coisa e permuta é outra. Quando é uma permuta? Quando eu dou esperando receber. Então, olha, eu te dei carinho, Cris, eu te dei lealdade, eu te dei, você não me deu em troca. Eu te cobro também. Isso é uma permuta. Isso não é uma... É uma troca. É uma troca. Daí eu estou esperando algo. E essa não é uma característica de uma pessoa que tem solitude na vida. Então, a solitude é o extremo oposto da solidão. Então, o que não significa que uma pessoa pode ter... Ela pode ter momentos de solitude, mas também ter facilidade em se relacionar com as pessoas e lidar com isso ao mesmo tempo? O que você diz? Solitude? É a pessoa que só vive sozinha, mas é plena e feliz? Não. Ela pode transitar também nos relacionamentos? Não. Aliás, uma pessoa que tem solitude, ela transita muito melhor nos relacionamentos. Porque ela consegue entrar inteira na relação. Eu entro inteira, eu sou inteira, eu venho feliz inteira e eu não espero que você me faça feliz. Que você me complete. Eu também não quero te completar. Eu quero somar com você. Entende? Então, se é para buscar um relacionamento, não queira alguém solitário. Queira alguém... Solitude. Solitude. Isso não quer dizer, Cris, que não haja na vida de uma pessoa que tem solitude eventos ou momentos de solidão. Até para haver crescimento. Então, você vai passar durante toda a sua vida e isso é absolutamente salutar por esses pequenos momentos de solidão. Então, use esses seus momentos de solidão para atingir a solitude e o crescimento. Então, o sofrimento pode ser um percurso para alcançar quando bem analisado, como você diz, sente com a sua dor. Ela não pode ser um momento para alcançar a solitude. Sim. Pode ser caminho. É o caminho. É o caminho. Ele só precisa ser caminhado e não ficar preso aqui. O que a gente vê muito? Eu vou falar de experiência de consultório. Pessoas que têm uma vida extremamente agitada, uma vida rodeada de gente e que se sentem sozinhas. E muitas vezes, né? Esses meios se mostram muito felizes quando de fato não são. Quando de fato não são. Mas isso é porque a pessoa está buscando fora algo que ela tem que buscar dentro. Se você não me liga, se você não entra em contato comigo, se a gente não está junto numa balada, se a gente não vai almoçar. Eu saio com você na sexta, a gente vai para a balada no sábado, no domingo a gente faz um after, almoça junto, no domingo à noite a gente se encontra. E na segunda eu volto para o meu estado de solidão. Isso não é bom. Isso não é equilíbrio. Então, nós podemos sim conviver de maneira positiva e de maneira construtiva com muitas pessoas, mas respeitando o nosso espaço. O nosso pequeno núcleo interno, o nosso pequeno universo interno e estar muito em contato com nós mesmos. E quais outras ferramentas para alcançar essa paz interior, essa solitude, para conseguir realmente ser feliz sozinho para depois entrar em um relacionamento? Bem, autoconhecimento sempre, sempre. Isso é uma coisa que nós temos que levar a vida inteira. E muitas vezes pode ser dolorido, e o dolorido faz parte do processo. Todo crescimento é doloroso. Todo crescimento de alguma forma ele é incômodo, né? Toda mudança ela é incômoda. Você pode estar saindo do seu apartamento de um quarto e indo para uma cobertura que é maravilhoso e você vai ter dor de cabeça com reforma, com alguma coisa. Então, entende que o processo, por uma coisa boa... Um momento de segurança, pode mudar conta agora. Sempre vai ter, sempre vai ter. E ferramentas importantes é, olha o seu entorno e perceba o que você está buscando nas suas relações. O que você espera do outro. E existe o contrário, Cris. Será que eu estou vivendo a solidão de outra pessoa? Será que eu estou sendo sugado pela solidão de outra pessoa? E isso é observar mesmo as relações. Olhar com verdade para as relações. O que eu estou buscando no outro? E eu estou buscando só me alimentar? E se eu não estou sendo sugado pela relação? Tem aquele ditado que diz antes só do que mal acompanhado em muitas situações? Ele é verdadeiro. Sempre, sempre. Ele é sempre verdadeiro. Porque, e antes só do que mal acompanhado, é antes só sendo verdadeiro comigo. Estando em paz comigo. Então, se você está buscando alguém para se relacionar, perceba se esta pessoa se relaciona bem com ela mesma em primeiro lugar. Isso é muito importante. E você não entre numa relação esperando que o outro te faça feliz. Espere que só venha. Entenda que você tem que ir inteiro, inteira, e somar com o outro. Uma relação saudável, ela tem que ter como base quais atitudes? Uma relação saudável, em primeiro lugar, é aquela que causa crescimento em você e no outro. E isso envolve muitas vezes até o parceiro apontar algumas questões difíceis de lidar? Sim, sim. Porque se eu tenho interesse no crescimento da relação, eu tenho interesse no seu crescimento e no meu crescimento. E às vezes, para que essa relação cresça e nós dois precisamos mudar. Então, e vamos lá. Quando eu digo assim, apontar algo, como você está dizendo, não é apontar algo num tom de superioridade. Ou de julgamento. É, você só deve apontar algo dentro de uma relação se você conseguir se despir do julgamento. E apontar sendo... Vamos lembrar que quando eu julgo, eu coloco... Eu não estou doando. Aí eu estou permutando, né? Algo e troca. Então, porque se eu chego para você e digo, sei lá, Cris, olha, essa blusa, ela não ficou boa em você. Né? Eu estou aqui esperando que você troque a blusa. A blusa ficou ótima, aliás. É... Eu estou esperando que você troque. Isso não é doação. Né? Cris, eu acho que essa blusa, ela não ressaltou o melhor de você. Dá uma olhadinha no seu armário, de repente você queira pensar em outra opção. E sabendo que quando eu aponto algo no outro, eu tenho que respeitar a vontade do outro de mudar ou não. Tipo, querer ou não, né? De aceitar, acolher ou não a minha... Sim, eu usei um exemplo muito bobo aqui, mas... Simples e fácil, Cris. Mas entenda que, e quando eu estou dentro de uma relação, Cris, eu tenho que entender a sua história e a decisão cabe a mim de viver ou não com a sua história. Não é assim, eu vou me relacionar com você se você se tornar outra pessoa. Aí não é uma relação madura, uma relação equilibrada. E com certeza, a pessoa não tem solitude dentro dessa relação. Mudança. Então, é possível sim mudar quando se quer. Você muda por você mesmo ou você muda pelo outro? Não, a gente sempre muda pela gente e para a gente, né? Você pode inspirar a mudança. Mas eu... Uma mudança que... Quando a pessoa fala pra você assim... Eu vou mudar por você. Corra pras montanhas. Corra pras montanhas. Porque a pessoa não vai sustentar essa mudança. A gente ouve coisas do tipo assim... Depois que o meu filho nasceu, eu mudei pelo meu filho. Não, você mudou pelo pai e pela mãe que você gostaria de se tornar. Depois que eu me casei, fulano me mudou, fulana me mudou. Não, você mudou de fato. Se essa mudança aconteceu de fato, foi porque você se queria se beneficiar de uma relação que era boa pra você e você mudou para estar ali naquele papel. E uma mudança só se sustenta e ela só se torna real quando ela tem realmente como objetivo, a minha melhora e como ponto de partida algo que tocou dentro de mim. E leva tempo. Leva tempo. Leva tempo. Nada é assim instantâneo. A gente tem que se observar muito o perigo das manifestações e das relações. E da maneira como a gente se porta, que é muito instantâneo e imediatista. Sim. Digo, de repente, hoje eu estou de um jeito, amanhã eu acordo de outro jeito por conta de outra pessoa. Não, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Podem ser armadilhas, Dri? Podem, normalmente são. Vamos lá, gente. A gente está falando isso aqui de relacionamentos e de dia a dia. Vamos pegar um caso externo. Uma pessoa que teve uma experiência de quase morte e aí ela muda a vida toda dela de um dia pra noite. Não é essa a questão aqui. Dentro de uma relação, existe a evolução e a mudança vai acontecendo. Porque primeiro eu tenho o objetivo de mudar, depois eu mudo minha atitude, depois eu tenho que acabar com o hábito do meu comportamento anterior. Então, tudo tem que fazer muito sentido. E isso é um processo dentro de nós. Pra você mudar um comportamento muito simples na sua vida, vamos pegar um comportamento simples, começar a malhar. Você leva 21 dias pra isso se tornar um hábito na sua vida. Dri, dezembro, né? Período de Natal, qual o melhor presente que quem está nos assistindo pode se dar? Porque eu acho que aquilo que é principal é o que realmente vai nos transformar como ser humano, né? As coisas materiais passam, mas qual o melhor presente que quem está nos assistindo pode se dar pra alcançar essa plenitude? Presença. Presença de fato, Cris. É estar de fato. Onde eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Nós vivemos uma era em que eu estou aqui conversando com você. Nós estamos aqui, as duas, né? Durante essa entrevista, os nossos celulares estão ali e a hora que a gente pegar tem uma interação enorme dentro disso. Então, quando eu estou aqui, eu tenho que estar aqui de fato. Quando você estiver com você, esteja com você de fato. Por menor que seja a sua evolução, ela é sua e ela merece ser comemorada. E toda evolução é um presente pra você e é um presente pro mundo. Só ressaltando, esse período de festa de final de ano, ele é um período onde as pessoas sentem com mais intensidade a solidão. Por estarem longe daqueles que amam, por estarem, é um momento que a gente revê aquele planejamento que a gente fez e às vezes não alcançou. Tem um monte de fatores no final do ano. Então, aproveite esse momento, esteja presente com você, analise suas relações, faça... Ano passado a gente fez uma entrevista muito interessante, né, Cris, sobre planejamento pro ano seguinte. Quem sabe pro ano de 2019, você coloque aí na sua vida evolução e solitude como um dos objetivos. Então, estar presente é o melhor presente que você pode se dar nessa época. Adriana Bender, minha entrevistada de hoje. Tchau.